Olá, amigos telespectadores, sejam bem-vindos ao nosso programa. O Pastor Dave está iniciando uma série de como andar no poder, como andar no Espírito de Deus. Sabia que por muitos anos o Pastor Dave quis saber como chegar neste poder de Deus e nunca ninguém pôde ensiná-lo, ninguém soube dizê-lo como chegar lá. Até que um dia ele descobriu e ele quer ensinar você como chegar lá. Pois é possível você ser abençoado em todas as áreas de sua vida. Porque Jesus não faz acepção de pessoas, você pode andar no poder de Deus. Se você prestar atenção a estes ensinamentos, eles vão te ajudar como chegar lá. Porque o caminho para o milagre é tão completo, ele é tão feito, tão terminado como o próprio milagre. Como que Jesus daria a cruz e não nos ensinaria o caminho de como chegarmos lá? Se hoje você prestar atenção a estes ensinamentos, você vai aprender como fazer, como orar para você ser abençoado. Vamos assistir ao Pastor Dave. E nessa alegria que se torna a força, Nesse lugar de amor, Ele está me ensinando sobre a fé impossível. A fé absoluta para o impossível. Que é completamente impossível. Ele fez algo em mim. Ele me mostrou o amor dele. Ele não só me mostrou, Mas Ele me mostrou como chegar nele. E eu posso ensinar a vocês. Quando Ele me ensinou, Eu comecei tentando convencê-lo de quanto eu amava. E Ele acabou me convencendo de quanto Ele me ama. Todos os meus anos de ministério, E eu ainda fico surpreso. É bom ainda ficar surpreso. Porque sempre tem mais. Sempre tem mais. Esse é o meu 32º ano. E eu comecei muito tarde. Com 30 anos. Mas ainda estou pregando há 32 anos. E eu digo isso para a glória de Deus. Eu passei por um período em que eu tive que ter aviões. E todo mundo adora isso. Então eu tive três aviões. Eles eram irmãos gêmeos. Grandes. Grandes. E aí eu ia voando para as minhas conferências. Sabe uma coisa? Agora? Eu não me importo. Tridésimo segundo ano. Quando eu tinha esses aviões. Eu pregava quarenta vezes por mês. Quarenta vezes por mês por quinze anos. E mais vinte ou trinta vezes por mês por mais quinze anos. Eu estou mais em casa agora porque estou batalhando pela fé. Tridésimo segundo ano. E eu nunca perdi nenhum culto por causa de doença. Aleluia. Algumas coisas pertencem a Deus. E eu digo isso tudo para a glória dele. Aliás, foi ele que começou a me falar para testificar sobre isso. Mas eu falo isso para a glória de Deus. O diabo tentou te parar? Ele está vivo? Sim, senhora, senhora. Um dia eu tive um caroço, um tumor aqui do meu lado. Durou por um ano. E sangrava. E uma infecção no meu sistema por um ano. Eu tinha uma vértebra com um problema aqui nas minhas costas e quase paralisou minha perna. Eu estava com muita dor. E eu ia me arrastando pregar. Enquanto eu estava pregando, a dor ia embora. E ela voltava depois que eu terminava. Eu ficava, ai. Mas um dia, quando eu consegui a vitória, eu estava no meio de dar um passo. Assim. De repente, a dor foi embora. No dia seguinte, o caroço foi embora. E toda a dor. Aleluia. Tem uma mulher que trabalhava com médicos. E ela analisava culturas em microscópios. Ah, isso é uma doença. E ela falou, deixa eu te falar o que aconteceu com você. Ela falou, você já teve o seu apêndice tirado? Eu falei, não. Eu tenho tudo. Tonsils, apêndices, eu tenho tudo. Eu falei, não. Ela falou, sabe o que provavelmente aconteceu com você? Eu falei, como eu vou saber? Eu não fui no médico. Só um. E ele me fez. Sabe qual que era o problema? Eu falei, não. Ela disse, o seu apêndice provavelmente estourou. Ela falou, doía? Eu falei, claro, doía muito. Mas não mais. Nada dói. Aleluia, Jesus. Então, eu estou aqui para falar para vocês que pararam de orar. Que sempre existe um outro lugar de edificação. Mas eu nunca encontrei uma coisa que faz da vida tão relevante. Quanto esse amor que eu estou entrando agora. Eu não consigo nem aguentar às vezes. Sabe o que ele fez comigo? Quando eu comecei a adorar por longas horas. Eu entrei no Espírito. E eu estava adorando ele assim. E eu estava adorando ele assim. Eu te amo. Eu te amo, Jesus Cristo. Pai Celestial. Eu te amo. Não são as frases cumpridas. É quando você coloca todo o seu coração no que você fala. Eu te amo, Jesus Cristo. Hora após hora. Eu sabia que alguma coisa estava acontecendo. Eu podia sentir. De repente, eu comecei a chorar. Por nove horas. Eu chorei, chorei, chorei. Até que eu não tinha mais lágrimas. Eu não conseguia mais chorar. Então, quando eu terminei de chorar. Os meus olhos, de repente, se abriram. E eu vi você. Através dos olhos do seu pai. Nunca. Eu senti tanta compaixão. Eu não fazia ideia do quanto ele te amava. Eu não fazia ideia do quanto ele me amava. Eu sempre pregava sobre isso. Eu vi ele fazer milagres. Mas você pode ver ele fazer milagres. E não ter isso na sua vida que faz da vida vale a pena ser vivida. Você gostar de viver. E o amor de Deus. Eu não tinha ideia do quanto ele te amava. Eu não tinha ideia do quanto ele me amava. Esse mundo não está vivo. O mundo não consegue pensar. Esse planeta não tem sentimentos. Mas você é eterno. Um só de vocês vale mais do que tudo. Esse planeta não sabe que ele existe. Você sabe. E sempre saberá. Você vale muito mais do que esse planeta. Ele te ama. Como você não pode nem imaginar. Quando você começa a descobrir isso. Todo o seu caminhar com ele vai mudar. É isso que a edificação me trouxe. Mudou. Mudou a efetividade das minhas orações. Como eu vejo as pessoas. Para sempre. Quando eu oro por você. Eu tenho muita consciência. Do quanto ele te ama. Muito, muito consciência. No Havaí. Houve um milagre. Uma mãe de mulher estava em uma casa. A mãe de uma mulher estava no banheiro. A filha dela foi lá e pegou ela. Ela era completamente cega. Ela era completamente cega. Ela ia na maior igreja das ilhas do Havaí. E o pastor. Ele não gostava de mim. Eu não sei porquê. Tudo que eu fiz foi contar a verdade. Eu não posso falar a verdade. E foi aí que essa mulher veio da igreja dele. Eu estava fazendo um culto com Norval Hayes. E a mulher veio para o culto. Eu orei por ela e continuei na linha. Aquele pastor não gostava de mim. Então a mulher da igreja dele. Veio. Eu orei por ela. E naquela noite a filha dela veio. Eu estava sentada na primeira fileira. A filha dela veio. E aí a filha dela veio. Se jogou no chão. E falou, minha mãe. Ela viu meu rosto. Pela primeira vez. Em dez anos. Então o homem que estava dirigindo para mim. Me levando para o outro lado da ilha. E de repente eu achei que foi Deus que estava falando comigo. Parecia diferente. Mas era alguma coisa que eu conseguia ouvir sem ser com o meu ouvido. E essa voz disse. Eu te gloriei. Eu te exaltei. Eu te vinguei. Porque aquela mulher ia naquela outra igreja. Ah, você me honrou, Deus. Você curou uma mulher cega daquela igreja onde o pastor não gosta de mim. E a voz disse. Você foi vingado. Eu falei, é. E aí Deus falou de novo. E ele falou, vingado do quê? Aí eu disse. Mas é verdade. Eu nunca fiz nada errado. E aí a segunda voz disse. Filho. É assim que ele fala. Vai ser um dia frio no inferno. Quando eu deixar uma mulher cega para que você entre e curie ela. Eu disse, oh, Deus. A primeira voz não era você, né? A primeira voz não era você, né? Ele falou, não. Era o diabo. Ele estava tentando fazer com que eu me exaltasse. A vulnerabilidade da exaltação própria é esse é o combustível. Aleluia. As his love increased. Faith for impossible things. They began to increase. People started to hand me the phone in services. Milagres estavam acontecendo. Até que uma pessoa ligou para a mulher dele. Olá, mulher. Você está tendo uma dor de cabeça muito forte agora? Você está tendo uma dor de cabeça muito forte agora. E a esposa dele disse, sim. Ai, está doendo. Aí ele foi lá na linha de oração e me deu o telefone. É a minha esposa, ela está em casa. E ela está com uma dor de cabeça muito forte. Eu falei, oh. Igreja, ore comigo. No nome. Jesus Cristo. Seja curada. Aí desligou o telefone. E aí ela falou, ai, foi embora. Aleluia. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oi, gente. Vocês ouviram como o pastor Dave falou que ele passou por um momento de tribulação, de enfermidade, durou um certo tempo, mas ele ficou dentro do amor de Deus, confessando a palavra, orando em línguas, esperando a cura acontecer. Se você aprender a ficar no amor de Deus, adorando o Senhor, você vai receber paz e muita segurança para você receber o seu milagre. Porque ele virá. Porque Deus não falha. Você tem que ser perseverante na oração, porque a palavra de Deus é fiel. E você vai fazer como o pastor Dave fez. Ele esperou no amor de Deus e Jesus o abençoou e o sarou. Nós não precisamos ter medo, porque a palavra de Deus diz que o amor de Deus lança fora todo o medo. Na verdade, o que é que nos apavora é o medo, porque o milagre já está feito. O milagre é Jesus. E isso é maravilhoso. Ele quer te dar a vitória. Então, hoje, eu quero apresentar para você algo sobre a vida da Marta, o testemunho dela, a intérprete do pastor Dave. Ela tem algo para falar com você sobre o andar no poder de Deus. Uma moça nova, mas que anda com Jesus. Vamos ouvir a Marta e assisti-la. Oi, meu nome é Marta. Eu sou filha da pastora Ana Maria, intérprete do pastor Dave Robertson. E quando eu nasci, minha mãe já era convertida. E eu sempre via ela orando, passando o tempo sozinha com Deus. E eu comecei a me interessar por isso. Eu queria ser como ela. Ela conheceu o pastor Dave. Passou a frequentar as ministrações dele aqui no Brasil. E eu fui me interessando também por isso. Principalmente porque eu sempre gostei de outros idiomas, de outras culturas. Principalmente do inglês. E quando ela foi se aproximando mais dele, conhecendo ele, eu me interessei por isso também. Ela foi aprendendo muito como Deus é. Ela foi aprendendo mais sobre Deus e passando isso para mim. Que Deus trata cada pessoa individualmente. Porque cada um de nós somos individuais. Nós somos diferentes diante de Deus. Com os nossos gostos, com as nossas peculiaridades. E eu sou uma prova disso. A vontade de Deus para a minha vida tem se manifestado. Principalmente através das coisas que eu gosto. Como, por exemplo, o inglês e também a música. Com o tempo ela foi, ela passou a participar dos cultos do pastor Dave nos Estados Unidos. E eu acompanhei ela nisso, por gostar bastante dessa cultura. E eu fui aprendendo mais sobre Deus em inglês. E foi isso que me capacitou a ser a intérprete do pastor Dave hoje. Além disso, eu também gosto muito de música. Eu também cresci vendo minha mãe tocando violão e cantando. E eu passei a cantar com ela. E eu também toco piano. Então, eu queria compartilhar com vocês isso que eu aprendi. Que Deus, Ele age nas nossas vidas através daquilo que a gente gosta. Então, eu vou tocar uma música para vocês agora. Meu refúgio e minha força Deus, a minha salvação Deus, a minha salvação Como você Não existe Não existe Ninguém Meu refúgio e minha força Deus, a minha salvação Como você Não existe Ninguém Aleluia 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 Glória 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 a ti Senhor Glória a ti Senhor Glória a ti Senhor Meu refúgio e minha força Deus da minha salvação Como você não existe ninguém Meu refúgio e minha força Deus da minha salvação Como você não existe ninguém Aleluia 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 Glória a ti Senhor Aleluia 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 Glória a ti Senhor Aleluia 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 Glória a ti Senhor Aleluia 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 Glória a ti Senhor Glória a ti Senhor Aleluia 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 Marta, foi muito bom ouvir o seu testemunho. Que menina de talento, não é mesmo? Olha, Jesus quer que você descubra os seus talentos para servi-lo. É muito bom servir a Jesus. Então agora, vamos fazer a oração final. Estende a sua fé deste jeito. Oh Pai Glorioso, nós te amamos, te glorificamos e exaltamos o teu santo nome. Jesus, eu quero apresentar a você, todos os telespectadores deste programa, que neste momento, Senhor, estão precisando de algo. Põe a sua mão poderosa, Pai, para que eles sejam abençoados. Coloque neles, Pai, agora, esta unção com a perseverança e a sua graça para que eles consigam praticar a sua palavra, para que eles consigam ficar na sua presença. Despeje sobre eles o seu amor. Esses que estão se sentindo rejeitados, essas pessoas que estão vivendo sozinhas, passando por problemas difíceis, que estão humilhados, que eles agora, Senhor, sejam abençoados com o seu amor e tenham as suas forças restauradas e sintam a alegria no coração, essa alegria que eles precisam para viver. Eu creio, Pai, que o Senhor está abençoando todos. No precioso nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos e dizemos amém. Aleluia! Então, chegamos ao final deste programa e eu quero me despedir deixando o endereço do nosso site, que é andandonospirito.org.br Se você quiser entrar em contato conosco, você pode acessar este site. E olha, Jesus te ama e quer fazer você feliz. E até o próximo programa. Deus, a minha salvação Como você não existe ninguém Meu refúgio e minha força Deus, a minha salvação Como você não existe ninguém Aleluia! 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 Glória a ti, Senhor!